Olá, Diálogos, qual o caminho seguir? Iniciamos uma semana e nesta semana nós queremos refletir um pouquinho sobre um congresso que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, um congresso internacional sobre teologia e vários teólogos se reuniram, se debruçaram, debateram e trataram sobre o tema pastoral urbana. E nós convidamos uma grande teóloga, a Uzirinha Rocha, que é professora de teologia no ITESP, na PUC Minas, é pesquisadora, é especialista em Comblã e ela traz algumas realidades, algumas reflexões que nos ajudam a entender um pouquinho da pastoral urbana. Acompanhe. A pastoral urbana, ela é um desafio a mais, não é? Entre tantos outros desafios pastorais que a igreja tem. A partir dos anos 60 e 70, de fato, ela passou a ser o grande desafio porque foi um momento da migração campo-cidade na América Latina em que se constituiu todas as cidades, as grandes metrópoles foram constituídas a partir desse momento. Então, com esse desenvolvimento desordenado das grandes cidades, a igreja também, de certa maneira, naquele momento, não acompanhou, assim como também o Estado não acompanhou. Então, na década seguinte, no final dos anos 70 para os anos 80, é que houve um grande olhar, ou o começo de um grande olhar, sobre essa questão da organização da igreja na cidade em meio a esse desenvolvimento desordenado das décadas anteriores. E, a partir de então, se iniciou uma série de estudos sobre o tema específico da pastoral da cidade. Com Blanc começa o primeiro estudo, que se chama Teologia da Cidade, em 68, onde analisa justamente isso, a construção das grandes metrópoles latino-americanas que todas elas tiveram o mesmo caminho. Era um momento de industrialização do continente, com todas as restrições. Era um momento também de desarticulação do povo do campo, que até hoje esse debate permanece de fundo. E foi um primeiro olhar. Depois, o Instituto Pastoral Latino-Americano, o antigo IPLA, que agora tem um outro nome mais vinculado ao CELAM, também começou a pensar as questões do mundo urbano, as questões da cidade. A estrutura da igreja é uma estrutura rural. É uma estrutura rural para um meio urbano que foi sendo desenvolvido e que engoliu a estrutura da igreja. A cidade, teologicamente falando, ela não é o conjunto de prédios. A cidade é uma organização humana que pulsa. Eu costumo dizer que a cidade é como se fosse um coração, não é? Ela pulsa o tempo inteiro porque o que ela é, no fundo, é um conjunto de relações humanas. São as pessoas que transformam a cidade. Eu costumo dizer para os meus alunos na universidade, vocês vêm todo dia à universidade, vêm, passam todo dia na mesma rua. Nos quatro anos, essa rua é a mesma? Não é. Porque ali há um pulsar de demandas, há um pulsar de modificação. No pós-pandemia, então, as cidades se transformaram fisicamente, não é? Numa grandeza enorme, porque muitos, muita parte, uma grande parte do comércio fechou, outras abriram, agora as cidades estão retomando. Então, tudo isso nos afeta. E nos afeta pastoralmente, sobretudo, porque o destinatário da nossa mensagem é esse que faz a cidade pulsar. Então, se nós não compreendemos, teologicamente, a cidade, não vai se conseguir fazer uma pastoral urbana nela. Porque eu não posso pretender fazer uma pastoral urbana a partir do que eu penso que é a cidade, do que a igreja acha que é o melhor para aquele lugar. Não é? Sem entender teologicamente, ou melhor, sem entender que a cidade é um locus teológico, ou seja, ela tem algo de dizer para nós de e sobre Deus, a gente vai continuar achando que temos gerência ou ingerência pastoral sobre algo que nos escapa. E nos escapa porque se transforma continuamente. Pastoral urbana, um desafio. E que desafio! Você gostou? Amanhã, nós voltamos ainda dentro deste tema. Tchau para você! Tchau!